Fala galera, Slack Jeff aqui, sejam muito bem-vindos a esse canal E hoje um assunto aqui bem legal, que todo mundo me pediu pra caralho, né? Que é como eu fiquei sem celular, como eu estou sem usar celular por dois anos É... e mais um Slack Jeff Vlog aqui então pra vocês, tá? Então é só, antes de começar a falar sobre essa abstinência que eu tive no começo Que foi foda pra caralho, roda a vinheta aí Música Galera, o início dessa loucura toda aí foi lá por 2016 Eu sempre fui um cara que eu nunca me interessei tanto por celular, nunca gostei tanto Mas eu era viciado, eu era muito viciado Então desde o início, lá por 2009, mais ou menos 2010 Eu sempre tive celular, 2010 até 2016 eu sempre tinha celular Sempre trocava com muita frequência celular Então sem um mais novo, um mais recente, uma tecnologia mais recente Eu ia lá e trocava Meu último celular foi um S6, um Galaxy S6 Tive também um em dezembro, agora um ano atrás Que eu recebi aí de presente Que era um iPhone 4S Meio antigão já, né? Mas eu fiquei dois dias com ele Eu fiquei com ele esses dois dias E falei, não, não quero mesmo Não quero mesmo Fui lá e vendi o celular Já toquei pra frente dois dias depois de ganhar Tá? Então o início foi o seguinte Deixa eu contar pra vocês Eu sempre fazia happy hour com os amigos Com os amigos Então isso há muitos anos que a gente fazia A gente ia sempre em bar Beber uma cerveja, conversar Conversar sobre putaria Fazer putaria E uma legalzinha, né? E acabou que Que um dia eu cheguei do trabalho Era, sei lá, numa sexta-feira Que a gente sempre fazia esse happy hour Lá por umas nove e meia da noite Cheguei do trabalho no celular sem bateria Ele tava descarregado Eu cheguei e falei Porra, tem happy hour Eu tenho que Tenho que levar meu celular Né, cara? Porque eu não me via sem celular Eu acho que você já tá se vendo Porra, ficar sem celular Você já deve tá se vendo assim Você que é viciado Você acha que não é, mas é Né? Então eu cheguei em casa Enrolei o máximo Botei pra carregar o celular E fui tomar banho Fui comer Coisa que eu não fazia, né? Tipo, tinha bateria, beleza Já saia Chegar em casa, trocar roupa, saia O que eu fiz? Fui enrolar Enrolei o tempo Botei pra carregar E fui tomar banho Fui comer E fui... Fiz um monte de coisa, velho Fiz um monte de coisa Pra enrolar, pra carregar meu celular No fim eu tirei ali da parede Tava, sei lá, com 30% de bateria Botei ele no bolso Peguei o carro E se mandei Pro happy, ó Cheguei no bar Comecei a beber E tal, tal, tal E a bateria Sempre naquela história O cara não se liga na história Que o cara tá sempre com o celular na mão, né? O cara tá sempre com o celular na mão O cara acha que tá conversando Batendo um papo animal Com as pessoas Mas o cara tá sempre com o celular Não tá na mão E descarregou minha bateria Acabou a bateria lá no bar e tal Isso era, sei lá, umas 11 horas E a gente costumava ficar até altas horas Até 4 horas da manhã Acabou, descarregou minha bateria E aí eu já fiquei desesperado Já fui lá com o cara do bar, né, cara? O dono do bar Falei assim, ó Tem um carregador que ninguém tinha E pensei, putz, agora fodeu E já comecei a ficar a me coçar E já tava meio bêbado E não tava me aguentando, né, cara? E tava naquela, naquela E sentado E eu comecei a ver Como tava funcionando as coisas, cara O pessoal não tava conversando Parecia zumbi mesmo, sabe? Porque eu tava sentado ali Eu tava sem celular E eu tava com a cerveja assim na mão Enrolava a cerveja pra um lado e pro outro E ninguém batia papo, velho Quando eu tava com meu celular na mão Parecia que, né, com ele com bateria, óbvio Parecia que a conversa fluía Tava todo mundo conversando Mas quando eu tava sem o celular Eu vi as coisas de outra forma Eu vi que o pessoal não conversava direito Falava, o outro tava olhando o celular E eu falei, aham, beleza E tu podia mandar ele tomar no cu Ele falou, não, beleza, cara E era uma coisa de louco E eu comecei a ver isso Eu pensei, pô, mas que estranho, né? E cheguei em casa Quando eu cheguei em casa naquele dia Eu sei logo depois Fiquei, sei lá, uma horinha a mais ali Sem bateria no celular Peguei e fui pra minha casa Chegando em casa Eu peguei o meu celular E falei, cara, será que eu vou carregar essa merda? Eu vou fazer uma experiência Vou ficar sem usar o celular amanhã no trabalho E aí a loucura começou Deixei ele em casa, sem bateria Fui pro trabalho No outro dia E aí eu vi que as coisas eram diferentes O mundo era de outra forma Porque eu fui almoçar com a galera Por exemplo, na hora do meio dia Ninguém conversava Ninguém trocava ideia E quando eu tinha o celular Parecia que todo mundo conversava Era uma coisa meio louca, assim, sabe? Parece que você tiraram Sabe o Matrix? Quando, né? O Matrix Parecia que era um Matrix mesmo Parecia mesmo No começo Porque quando eu tava com o celular na mão ali E funcionando na boa E tal, tal, tal O pessoal Parecia que conversava Como eu falei Parecia que a conversa fluía Era tudo maravilhas e tal Mas quando, na verdade, não fluía Ninguém conversava Um tava no celular O outro também O outro também Todo mundo tava com o celular na mão E um falava com o outro Digitando, tá ligado? Era uma coisa assim Meio... Não sei, cara Muito estranho E eu sem celular Almocei Joguei meu prato pro lado E caí fora Fui pra fora Fazer outros negócios E assim foi Fui levando Dia após dia E a abstinência do caralho, velho Eu acordava de manhã Botava a mão já Na mão na minha cabeceira Na cabeceira não No bidêzão, assim Pra pegar o celular Que era a primeira coisa que eu fazia do dia Botava a mão no bidê Puxar pra ver Facebook, tá ligado? E eu botava a mão no bidêz Daí lembrava Cai a ficha Porra, não tô usando o celular Meu celular tava na gaveta Guardado ali Sem bateria E eu fiquei um mês, assim Nessa abstinência do caralho Vendo que o mundo funcionava de outra forma Sem celular E tava lá E eu peguei e vendi meu celular Aí foi a pontapé forte Eu peguei e vendi meu celular E aí eu nunca mais usei Então foi Faz dois anos Que eu estou sem celular, tá? O mundo é totalmente diferente hoje Isso que eu posso falar pra você Uma experiência própria Que em qualquer lugar que eu vou Eu vejo que o pessoal não tá nem aí pra você Você já reparou Por exemplo, andando na estrada Uma pessoa Normalmente a pessoa anda digitando Fazendo alguma coisa e tal Se você não sair Você que não tá usando o celular Por exemplo, eu que não uso Se eu não sair da frente da pessoa Ela esbarra E ela pede desculpa Já aconteceu várias vezes E eu sou pau no cu Porque se eu vejo que a pessoa Tá vindo com o celular na mão Eu não saio Eu pego e continuo andando Eu baixo a cabeça Eu olho pro outro lado Pra esbarrar mesmo, tá ligado? Pra pessoa se sentir Uma otária Porque eu vou lá e reclamo Eu vou lá e xingo a pessoa Fala Porra, velho Tira a porra de ser Você provavelmente anda assim Você tá aí no seu trabalho Você não consegue Dessegurar o celular E isso atrapalha pra caralho A nossa vida Porque assim Se a gente já usa O nosso computador aqui em casa A gente usa o nosso notebook Nosso tablet O tablet O tablet já é uma coisa mais portável Mas assim Em casa a gente usa Quando a gente sai pra rua É certo a gente esclarecer a nossa mente A gente vê as coisas Como o mundo gira Como as coisas estão O que mudou O que não mudou O que vai acontecer O certo é enxergar a vida dessa forma Apesar que a gente é da tecnologia Eu sou um cara da tecnologia mais antiga Eu gosto de tecnologia antiga Mas todo mundo aqui que curte o canal É de tecnologia gosta Mas a pessoa tem que aprender A enxergar a vida também A gente não é máquina Então a gente tem que enxergar a vida E foi aí que eu comecei Foi aí no meu ponto a pé inicial Como eu falei Foi Então no começo Como eu falei Você vai se sentir um jogado Você vai sei lá Um médico por exemplo Você vai sentar lá no hospital Vai estar todo mundo usando o celular E você vai estar olhando pra TV Assim tá ligado Você vai pegar um livro Sei lá se você levar um livro Você vai estar fazendo qualquer outra coisa E você vê como o mundo flui As pessoas conversam Mas não conversam Entendeu Elas tão falando Se comunicando uma com a outra Tipo assim Uma do lado da outra Uma com o celular A outra também Elas tão se comunicando Mas não sabendo O que tão falando Porque elas tão vidradas Ali no celular O computador O notebook A gente tem vício A gente sabe que também é um vício A gente chegar A acessar a internet E tal Mas é um vício Que se alguém tiver falando com você Você vai parar E vai olhar pra pessoa E conversar E o celular tem algo Que não sei o que é Que ela te deixa muito A gente se vê muito viciado Você vai sempre acabar Se afundando aí na vida Infelizmente por causa do celular E por que Jefferson? Porque você perde muita coisa Da vida Quando eu usava celular Acontecia muita coisa Tipo sei lá Eu tava em algum lugar Passava uma foto No Facebook E alguém ia lá E falava Pô o que que tá fazendo aí Tipo assim Eu sei onde tu tá Às vezes eu nem botava legenda Ou eu bati uma foto Pra o Facebook Já pegar o GPS do celular E fazer Enfim Ele mostrava a localidade Mesmo a gente falando Que não quer que mostre Pode acontecer de mostrar Enfim Eu prefiro não tá É Prefiro que ninguém me rastreie Prefiro E se eu for pra ir pra uma zona Eu vou E se foda Ninguém sabe onde eu tô Né Ninguém precisa saber da minha vida Quando eu saio da minha casa Eu quero ficar totalmente offline Online eu tô aqui agora Né A gente tá aqui no computador A gente tá online Mas quando eu saio da minha casa Eu quero ficar offline Não quero que ninguém me encontre E se eu sumir do mapa Se eu desaparecer Eu quero que se foda Né É assim que a vida deve funcionar Você tem que ter uma vida online E uma vida offline também Obrigado Não se esqueça De dar o like Se inscrever aqui no canal Se você gostou do assunto Se não gostou Se foda também E também não esqueça De uma coisa Não esqueça de Assistir esse outro vídeo aqui Que tá muito legal Tá Esse outro vídeo aqui tá legal Eu tenho certeza Tá Também não se esqueça De se inscrever aqui no canal Abraço todo mundo E fui E aí E aí E aí E aí E aí